A gente estava aqui em casa ontem tendo uma reunião porque antes de ontem a vizinha acordou a gente gritando num muro que ela não deveria nem fazer isso porque está invadindo a nossa privacidade, gritando, chamando a gente de vagabunda, não sei nem quem é ela primeiro. Aí depois disso ontem de noite tinha uma vizinha louca, passou, não vizinha não, mora lá embaixo, nada a ver com aqui entendeu, passou gritando, chamando de puta, de vagabunda, a gente vai tirar todo mundo daqui do hotel Strong, aí a gente saiu lá pra fora, ela passou de novo, depois voltou de novo, a gente desceu pra conversar com ela pra saber o que estava acontecendo, ela disse não porque a gente não aceita aqui você andando pelada no condomínio, andando pelada nem sai de dentro de casa gente, passou o dia gravando aqui. Eu fui uma vez lá fora gravar com as meninas dançando, estava de top, short em frente de minha casa. Isso é proibido agora? É diferente a minha casa sair de short? Não entendi isso, eu sei que ela passou uma hora dizendo um monte de coisa comigo, me chamando de puta, dizendo que eu sou bonita, que eu não precisava andar assim, me vestir desse jeito. Me diz qual o problema usar um short. É, né? Qual o problema é isso? Não tem problema, né? Não tem problema, né? Ainda mais hoje em dia, né? No século desse. Pois é, 2021, gente, aí ainda tem pessoas assim, preconceituosas. Falou também do pessoal daqui, ai, que tem um monte de moleque tatuado, dizendo que virou favela. Gente, essas pessoas ricas, meu Deus do céu, não aceito que as outras pessoas pobres também podem crescer na vida. Eu aceito que você saiu. Aham. Aí só sei que depois disso, aí eu subi pra cima, que eu já tava exausta e tal, de falar com ela, repetindo, dizendo que eu era puta. Aí eu subi pra cima, ela continuou falando de mim, teve uma hora que eu disse, ai, eu sou puta por quê? Só porque eu mostro, eu ando de short, ando de top, essas coisas. Aí ela disse, vem aqui, vem aqui, eu desci lá embaixo. Ela começou e partiu pra cima de mim, me batendo. Só sei que eu também fui lá, bati, que eu não ia ficar também parada, né? Deixar a mulher e a filha dela me bater. As duas começaram a me bater, eu também fui lá, quebrei as unhas, tossi o pé também, ó, tá horrível aqui meu pé, inchado. Meu Deus, a cara, o rosto também aqui e tal. Ó, pode olhar. Só sei, gente, que aconteceu essa agressão. Gente, como é que agride os outros, trata as pessoas assim por conta do... Elas nem me conhecem, não sabem da minha história pra estar falando. Mesmo se conhecesse, qual o problema, gente? Eu poderia muito bem ser uma garota de programa, tá morando aqui com meu dinheiro pagando. Qual o problema disso, ser uma garota de programa? Não entendo esse preconceito. Em pleno 2021, pessoas com isso. E ficou dizendo também que o Hotel Strong era um hotel de prostitutas que a gente tava fazendo programa aqui dentro. Vocês têm noção disso? Como é que a pessoa tem coragem de falar essas coisas? Aqui, o Hotel Strong, a gente fez um projeto pra trazer toda semana novas pessoas pra gente ajudar a crescer na internet. É isso que a gente tá fazendo. Conteúdos que toda a família pode assistir, engraçado, várias coisas. Podem ver aí no canal do Hotel Strong. E nada de mais, eu tô fazendo isso pra ajudar as pessoas. E o mal só quer derrubar a gente, mas não vai conseguir. E o mal só quer derrubar a gente, mas não vai conseguir. E o mal só quer derrubar a gente, mas não vai conseguir. E o mal só quer derrubar a gente, mas não vai conseguir.